Olá Flávio, olá a todos. E aconteceu nessa quarta-feira à noite, a quarta edição dos Jogos Florais aqui de Rolândia. Os Jogos Florais que são organizados pela nossa Biblioteca Municipal, em parceria também com a Secretaria de Educação. E para falar sobre tudo que aconteceu, todas essas lindas apresentações, eu estou aqui com a Neide Cavallaro, que ela é responsável pela Biblioteca Municipal. Neide, como a gente está vendo aí nas fotos um momento de muita alegria, muita cultura, né? E os pais realmente vieram e participaram dos Jogos Florais. É, eu disse isso ontem, sem os pais não teria nada disso. Os professores lá da escola que ensaiaram as WCMES, mas assim, as crianças deram um verdadeiro show aqui ontem. Foi maravilhoso. Uma apresentação mais linda do que a outra. Não tem assim, falar uma foi melhor do que a outra, não. Foram todas muito bonitas, muito bem ensaiadas, estava realmente tudo lindo. E tudo começou aí com uma apresentação de alguns alunos de escolas municipais, cantando aí uma música do Michael Jackson em inglês, falando sobre a paz no mundo, né? Sobre cuidar do meio ambiente, do planeta, né? Essa foi a abertura, né? Sim. O município de Rolândia, ele tem esse privilégio de ter as aulas de inglês nas escolas. E antes a gente tinha um festival de inglês no município, e aí agora não tem mais. E ouvindo essa música, que é o que a gente está precisando no mundo, que é a paz, eu pensei, vou convidar o coordenador lá da secretaria para a gente fazer uma parceria com os professores. E deu certo. Vieram as 12 escolas, com 6 crianças de cada escola, e foi assim um espetáculo a abertura. Realmente foi emocionante. Deu tudo certo. Como você disse, teve apresentação aqui para todos os gostos e para todas as idades, desde os pequenininhos do CEMEI até o pessoal da escola municipal, já ali no quinto, quarto ano. Isso. Os pequenininhos do CEMEI, uns tititicos lá que dava gosto de ver, deram um show, assim, foi tudo muito lindo. Desde os pequenos até os maiorzinhos das escolas. Foi tudo muito maravilhoso. Eu acho que quem veio estava super lotado. Isso aqui ficou muita gente em pé, mas eu acho que valeu a pena. Quem veio realmente assistiu um espetáculo que encantou quem estava aqui. E fala para a gente sobre essa importância da biblioteca, como sempre, organizando jogos florais, com a ajuda aí da Secretaria de Educação, investindo mesmo na cultura, descobrindo novos talentos aí, que a gente vai descobrindo esses talentos nas apresentações. Vai vendo o quanto os alunos têm aptidão para tudo isso. Com certeza. Tanto que uma das poesias que foi declamada aqui ontem está na segunda fase das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que é lá da escola do Bartira. Então, eu acho assim, não dá para não participar. Se a gente não participar, se a gente não oferecer isso para as crianças, para as escolas, para o CEMEIS, a gente vai estar privando eles de algo. Isso se perde. Então, eu acho que isso faz parte do conteúdo das escolas, do CEMEIS, mas a gente tem que trazer isso. E isso fica lá, essas apresentações acontecem dentro da escola, dentro do CEMEIS. Então, a gente tem que trazer isso para mostrar o que é feito lá dentro. E lá dentro da escola é tudo de bom, do CEMEIS é tudo maravilhoso. Então, a gente tem que passar isso para o público. E a importância dessa poesia é fundamental, porque senão isso vai se perdendo com o tempo. E a biblioteca, graças a Deus, junto com a Secretaria de Educação, que a Silvia nos dá o maior apoio, a gente pretende dar continuidade nos nossos projetos. Continuar aí com a quinta edição de muitos sucessos. Sim, se Deus quiser. E tocar, tentar trazer mais projetos que tragam esse envolvimento de todo, de um todo do município. né? E aí E aí